Olá, fotógrafo mobile! Tudo bem com você? Eu sou o João Paulo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre composição fotográfica. Vem comigo! Antes de começar o assunto de hoje, eu gostaria de fazer um pequeno exercício mental com você. Imagina que você tem que fazer uma foto da sua namorada, do seu namorado, ou às vezes uma empresa te contratou para fazer uma foto publicitária, e você tem que usar uma paisagem muito bonita aí da sua cidade, da sua região, para poder fazer, de fundo, para poder fazer essa fotografia. Então você vai até o local, leva os seus modelos, coloca os modelos de frente para a paisagem, a paisagem de fundo, e você vai fazer o enquadramento da foto. Como você enquadraria essa foto? Em que posição dessa fotografia você enquadraria os seus modelos? Pense um pouco! Possivelmente você pensou em colocar seus modelos no meio, não é isso? E não é errado! É a maneira mais comum e talvez a maneira mais difundida de se fazer um enquadramento fotográfico. Só que existem outras maneiras de fazer um enquadramento fotográfico que podem ser interessantes, e talvez torne a sua composição fotográfica mais interessante. Existem algumas regras de composição que são muito utilizadas por quem trabalha com imagem, seja fotógrafo, seja webdesigner, seja designer gráfico. E entre essas regras, a mais conhecida e a mais usual é a regra dos textos. Mas João Paulo, que história que é essa de regra dos textos? Eu vou ter que começar a rezar agora? Não, não é bem isso não, tá gente? A regra dos textos nada mais é que você pegar a tela do seu celular, ou a tela da sua câmera, e dividir em três partes iguais, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Peraí que eu não entendi nada, agora eu vou ter que mexer com geometrinha, tá ficando complicado! O próprio celular já faz isso pra você, a sua própria câmera já vai fazer isso pra você. Quer ver? Entra na sua câmera, vai lá no menu de configuração dela, e possivelmente você vai achar um menu lá, com o nome de ativar grelha, ou ativar guias, ou ativar linhas guias, ou quem sabe até ativar grade. Ative esse menu, veja o que vai acontecer. Se você ativou corretamente esse menu, você vai observar que toda vez que você entrar na sua câmera agora, vão aparecer quatro linhas, dividindo a imagem do seu celular em nove quadrados iguais. Essas linhas são justamente a representação gráfica da regra dos textos, e elas estão aí justamente pra facilitar a sua vida, no momento de fazer a fotografia. Tá, mas e agora? Como é que eu uso isso? Tá vendo esses quatro pontos, onde as linhas se cruzam? Eles são chamados de pontos de ouro, e eles servem pra que você possa alinhar o seu motivo principal, através deles. Mas por que são chamados de pontos de ouro? Recebem esse nome justamente, porque são os primeiros pontos que você visualiza ao olhar uma fotografia. Então, se você quer dar destaque a qualquer elemento da sua fotografia, você usa esses pontos pra poder fazer o alinhamento dentro do quadro maior, da composição maior. Limitar o uso da regra dos textos somente aos pontos de ouro, é fazer subutilização da técnica. A regra dos textos foi criada pra trazer a harmonia à fotografia, e ela vai muito além dos pontos de ouro. Um exemplo básico disso é uma composição de uma paisagem, em que você tenha água, montanhas e céu. Utilizando a regra dos textos pra poder equilibrar essa composição, poderíamos usar o primeiro terço horizontal pra colocar a água, o terço horizontal do meio pra colocar as montanhas, e o terço horizontal superior pra colocar o céu. Fazendo assim, teríamos um equilíbrio entre os elementos da foto, e também uma divisão mais ou menos equalitária de todos os elementos que compõem essa fotografia. Outro exemplo que você poderia utilizar a regra dos textos, seria no caso de você usar uma técnica que nós chamamos na fotografia de emolduramento, ou técnica de moldura, em que você usa elementos do seu segundo plano pra criar uma moldura e destacar o primeiro plano. De uma maneira bem resumida, o primeiro plano é tudo aquilo que está próximo do fotógrafo, e segundo plano é tudo aquilo que está mais distante do fotógrafo. Você pensou que ia ganhar somente uma técnica nesse vídeo? E agora já está levando duas. Eu acho que vale o joinha, não é mesmo? Pois bem, usando a regra dos textos pra poder aplicar a técnica do emolduramento, você poderia usar o primeiro terço pra colocar a parte da sua moldura, o último terço ou o terceiro terço pra colocar o restante da sua moldura, e o trecho central pra dar destaque ao seu elemento principal. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de responder duas perguntas feitas pela Raendry, que tem acompanhado o nosso trabalho através das redes sociais. Ela me mandou os seguintes questionamentos. Eu gostaria de saber de você se é necessário um celular, uma câmera de celular top de linha pra poder fazer boas fotos. E, quando edita a foto no celular, qual programa você usa? Bom, Raendry, um celular top de linha, uma câmera top de linha, ela poderia te ajudar e muito sim, porque ela tem diversos recursos e alguns elementos que as câmeras mais simples não têm. Contudo, não é a câmera que faz a fotografia, é o fotógrafo. Então, não adianta nada você ter uma Ferrari na garagem se você não sabe dirigir, concorda comigo? Então, respondendo a sua pergunta, não. Não é necessário um celular top de linha pra fazer uma foto expressiva ou uma foto bonita. A tecnologia do celular top de linha pode te ajudar sim, e muito, mas ela sozinha não vai fazer nada, não vai fazer milagre por suas fotos. Respondendo a sua segunda pergunta, eu gosto muito, quando eu edito fotos no celular, de usar o Snapseed. É um programa do Google, gratuito, ele tem tanto pra iOS quanto pra Android, e ele tem diversos recursos, desde correções básicas de brilho, contraste, luminância, até filtros mais avançados e conversão de preto e branco, alguns efeitos mais interessantes. É um programa simples de aprender a usar, e eu recomendo muito. Bom, gente, então recapitulando o vídeo de hoje, hoje nós vimos um pouquinho sobre a regra dos textos, sobre como ativar a guia das regras dos textos no aparelho celular, e também começamos a ver uma técnica de composição fotográfica que se chama emolduramento, que é usar elementos pra criar uma moldura pro seu motivo principal. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, visite lá o nosso site, Visões de Valente, eu vou deixar os links aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, faça como a Raindri, mande pra gente, pode mandar através do Facebook, através do Twitter, ou até através dos comentários aqui mesmo no YouTube, ou de comentários lá no blog, teria o maior prazer em responder a vocês. Muito obrigado, agradeço a audiência e a paciência, clica no joinha aí que me ajuda bastante, se inscreva aqui no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho